Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro sancionou agora há pouco duas medidas provisórias que facilitam o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas nesse período de pandemia. No evento, o presidente confirmou a possibilidade de ampliar mais uma vez o auxílio emergencial. Nós estamos agora em fase final, porque hoje eu tomei café com o Rodrigo Maia, no Alvorada. Também tratamos desse assunto do auxílio emergencial. Os 600 reais pesam muito para a União. Se não é dinheiro do povo, porque não está guardado, é endividamento. É isso mesmo? Estou falando certo? Acho que estou, não é? Para não me criticar depois. É endividamento. E se o país endivida demais, você acaba perdendo sua credibilidade para o futuro. Então, 600 reais é muito. O Paulo Guedes, alguém falou da economia em 200, eu acho que é pouco, mas dá para chegar no meio termo e nós buscarmos que ele venha a ser prorrogado por mais alguns meses, talvez até o final do ano, de modo que nós consigamos sair dessa situação e fazendo com que os empregos e também os empregos formais, bem como os informais, voltem à normalidade e nós possamos, então, continuar naquele ritmo ascendente que terminamos e começamos o início deste ano, que a economia realmente estava apontando para os melhores do mundo. Durante a pandemia, quando o isolamento tem sido uma ferramenta importante de prevenção, os indígenas podem contar com um atendimento virtual de saúde em diversas especialidades oferecido pelo Hospital Universitário de Brasília. Além de atender indígenas do DF, o programa já realizou teleconsultas para pacientes de outras regiões do país. O serviço é prestado por uma equipe formada por profissionais de saúde, professores e alunos da UNB, a maioria indígenas. Nosso papel como preceptor indígena, estudante indígena, é justamente fazer essa ponte de acolhimento, receber esse paciente, não se preocupando apenas com a saúde física desse indígena, mas também se preocupando com a saúde mental, que nessas épocas tem aumentado bastante. Você será acolhido por uma equipe interprofissional, onde levantará todas as suas necessidades e suas demandas. Se a sua demanda for eminentemente clínica, você será encaminhado para a teleconsulta indígena, onde haverá um atendimento médico, que fará o levantamento do seu estado clínico, solicitará exames, etc. E ainda sobre o coronavírus, os agricultores familiares do Nordeste vão receber assistência técnica, mesmo durante a pandemia. A consultoria agrícola vai ser feita por meio de mensagens de celular. A tecnologia já foi testada em oito países e deve começar a funcionar ainda neste ano aqui no Brasil. A ideia é que o agricultor familiar receba informações por meio de mensagens de celular duas vezes por semana. Com linguagem simples, ele terá acesso a dados meteorológicos, técnicas de plantio, manejo das culturas, informações sanitárias e do rendimento das colheitas. E eu gostaria de anunciar neste momento que tomamos a decisão de converter ao Brasil o primeiro país da América Latina a implementar o modelo de trabalho do PAD, Agricultura de Precisão para o Desenvolvimento, já desenvolvido na Ásia e África, e juntamente com o IICA, implementarmos o projeto piloto no Nordeste brasileiro. E atuaremos em várias cadeias produtivas, como a ovinocultura, caprinocultura, e com certeza atingiremos 100 mil agricultores nesta fase piloto do PAD. E com o sucesso que teremos, queremos chegar a mais de um milhão de agricultores atendidos nesta região do nosso país. Em um prazo de dois anos, a assistência técnica e extensão rural deve chegar a cerca de 200 mil pequenos agricultores do Nordeste, via mensagens de telefonia fixa e celular, inclusive utilizando a tecnologia 2G disponível em áreas remotas. O governo agora fica por aqui. Você confere essas e outras notícias seguindo as nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto